Mais uma vez Seu coração ferido Mais uma vez A solidão te abraçou Percepções te invadiram Coração angustiado Está no labirinto sem saída Pensamentos planos sem guarida Deu tudo errado Está no labirinto sem saída Pensamentos planos sem guarida Deu tudo errado Mais uma vez Pensamento, sentimento Deu um giro, deu um volta Foi embora e já não volta mais Coração angustiado Está ferido Está perdido Feito um pacto sem voltar Vai vivendo sua vida Simplesmente por viver Quem de outra vez Não desistava em frente Coragem, pois finalmente Certamente você é capaz Deus não te deixa sozinho No caminho, tira espinho Tira a prova, a vitória te traz Vai mudar teu cativeiro Te fazer um vencedor Tira a prova, a vitória te traz Te fazer um vencedor Te invadir Te invadir Te invadir Coração angustiado Está no labirinto sem saída Pensamentos planos sem guarida Deu tudo errado Está no labirinto sem saída Pensamentos planos sem guarida Deu tudo errado Mais uma vez Pensamentos e sentimento Deu um giro, deu um volta Foi embora e já não volta mais Coração angustiado Está ferido Está perdido Feito um pacto sem voltar ao cais Vai vivendo sua vida Simplesmente por viver Tente outra vez Não deixe de acabar em frente Coragem Pois realmente Certamente você é capaz Deus não te deixa sozinho No caminho Tira a prova, a vitória te traz Vai mudar teu cativeiro E fazer um vencedor Mais uma vez Mais uma vez Te fazer um vencedor Te fazer um vencedor Te fazer um vencedor Mais uma vez Mais uma vez Eu tô de fé Eu tô de fé Eu tô de fé Tô com o Senhor Eu tô aqui exaltando ao Criador Eu tô de fé Eu tô de fé Tô com o Senhor Porque eu gosto de servir ao Salvador A minha vida A minha vida Ela é cheia de alegria Canto noite, noite e dia Exaltando ao Salvador Porque eu gosto De fazer a sua honra Para receber vitória De Jesus nosso Senhor Eu tô de fé Eu tô de fé Tô com o Senhor Eu tô aqui Exaltando ao Criador Eu tô de fé Eu tô de fé Eu tô de fé Tô com o Senhor Porque eu gosto de servir ao Salvador Oh meu amigo Deixe de tanta tristeza Jesus Cristo é a certeza De quem vai morar no céu E se você Quer receber a vitória Levante a mão Levante a mão agora E seja um crente fiel Eu tô de fé Eu tô de fé Tô com o Senhor Eu tô aqui Exaltando ao Criador Eu tô de fé Eu tô de fé Tô com o Senhor Porque eu gosto de servir ao Salvador Antigamente Minha vida era vazia Eu não tinha alegria Dentro do meu coração Fui à igreja Precisando de vitória O pastor fez o convite Eu levantei a minha mão Eu tô de fé Eu tô de fé Eu tô com o Senhor Eu tô aqui Exaltando ao Criador Eu tô de fé Eu tô de fé Tô com o Senhor Porque eu gosto de servir ao Salvador Porque eu gosto de servir ao Salvador Porque eu gosto de servir ao Salvador Como eu gosto de servir ao Salvador Eu tô com o Senhor Eu tô com o Senhor É nas horas mais difíceis que ele aparece Em um só momento do ser não esquece Tem uma saída, uma solução É ele que conhece o coração ferido Triste, angustiado, ferido, abatido Que vai caminhando em busca da razão Só onda pensamento, conhece a dor Aquece o coração com o seu grande amor Traz a felicidade e razão de viver Ele opera maravilhas, ele sara as feridas Ele é Jesus Ele opera maravilha, ele faz milagres Ele dá vitória àquele que crê Quando o homem diz que já não tem mais jeito Ele aparece para resolver Ele é o advogado das causas perdidas Não há quem o impeça quando quer fazer Ele é Jesus, é santo, é poderoso É só chamar seu nome, ele tem poder Ele revelou o dom de amar Ele revelou o dom de amar Ao arrepentido, o arrepentido Ao arrepentido perdoou Revelando ali seu grande amor Hoje mesmo estarás no paraíso Ele opera maravilha, ele faz milagres Ele dá vitória àquele que crê Quando o homem diz que já não tem mais jeito Quando o homem diz que já não tem mais jeito Ele aparece para resolver Ele é o advogado das causas perdidas Não há quem o impeça quando quer fazer Ele é Jesus, é santo, é poderoso É só chamar seu nome, ele tem poder Ele é o advogado das causas perdidas Não há quem o impeça quando quer fazer Ele é Jesus, é santo, é poderoso É só chamar seu nome, ele tem poder É só chamar seu nome, ele tem poder É só chamar seu nome, ele tem poder Já falei mais cedo que era ponto Viz que não se importa a vida por viver Conselho dos pais, amigos, irmãos, queridos Se faz que não ouve, finge que não vê Se afastou da igreja, fugiu da peleja Por uma cara feia, não quis perdoar Cheio de rancor, a doença, o peito Diz que nada faz sentido, já não quer amar Amanhã pra você pode ser contante Amanhã pode ser tarde pra se arrepender Amanhã o seu amor pode ser inútil Seu abraço, seu carinho já não aqueceu Amanhã pode ser tarde pra sua volta Amanhã pode ser tarde pra se arrepender Mas Jesus te chama hoje com carinho Quer salvar a sua vida, Deus ama você Leve a vida alheia, eu vivi só de brisa Conformado no erro que o fez errar Se arrepender não quer, você não tem esperança De fazer um regresso, voltará o seu lar Mas a igreja continua esperando Às vezes intercede pra você voltar Você te arrepende, pois ainda é tempo A porta está aberta, mas vai se fechar Amanhã pra você pode ser contante Amanhã pode ser tarde pra se arrepender Amanhã o seu amor pode ser inútil Seu abraço, seu carinho já não aqueceu Amanhã pode ser tarde pra sua volta Amanhã pode ser tarde pra se arrepender Mas Jesus te chama hoje com carinho Quer salvar a sua vida, Deus ama você Quer salvar a sua vida, Deus ama você Quer salvar a sua vida, Deus ama você Amanhã pode ser tarde pra sua vida, Deus ama você Não sei o que se passa com você Mas posso ver no brilho desse olhar Que a dor machuca tanto faz a diferença Vivendo por viver em suas evidências Feito um castelo que chegou a desmoronar Feito um barco em a deriva Enfrentando as soites da vida Uma revolta avagar Por que não parar, pense um pouco E ver que daqui a pouco Tua vida pode mudar Tentavas tornar-se em brisa Todo desamor de sua vida Feito um vento há de passar Vendavas tornar-se em brisa Todo desamor de sua vida Feito um vento há de passar Existe alguém que te ama Quer te dar vitória Quer te dar a paz Fazer de sua longa noite o raiar do dia Isso é bom demais Por que viver sofrendo assim Se Jesus Cristo é a saída Mudar situações de vida Esperança perdida Amor, perdão e paz Amor, perdão e paz Feito um barco em a deriva, tentando as soites da vida Uma revolta avagar Por que não parar, pense um pouco e ver que daqui a pouco Tua vida pode mudar Tentava-se tornar-se em brisa, o desamor de sua vida Feito um vento há de passar Tentava-se tornar-se em brisa, o desamor de sua vida Feito um vento há de passar Existe alguém que te ama, quer te dar vitória, quer te dar a paz Fazer de sua longa noite o raiado do dia, isso é bom demais Por que viver sofrendo assim, se Jesus Cristo é a saída Mudar situações de vida, esperança perdida, amor, perdão e paz Existe alguém que te ama, quer te dar vitória, quer te dar a paz Fazer de sua longa noite o raiado do dia, isso é bom demais Por que viver sofrendo assim, por que viver sofrendo assim, se Jesus Cristo é a saída Mudar situações de vida, esperança perdida, amor, perdão e paz Por que viver sofrendo assim, se Jesus Cristo é a saída Mudar situações de vida, esperança perdida, amor, perdão e paz Mudar situações de vida, esperança perdida, amor, perdão e paz Hoje o fogo vai descer dentro da congregação E você vai receber o poder e a unção É só se ligar no céu e a Deus glorificar Que o fogo está descendo aqui neste lugar Deixa o fogo descer, deixa o fogo queimar Aqui neste lugar, deixa o fogo descer, deixa o fogo queimar Receba o poder aqui neste lugar Deixa o fogo descer, deixa o fogo queimar Aqui neste lugar, deixa o fogo descer, deixa o fogo queimar Receba o som aqui neste lugar Crente frio, crente gelar Que não quer glorificar Fica como a geladeira Quem não quer descongelar Hoje vai sair daqui Cheio de ursão e fé Vai sair glorificando A Jesus de Nazaré Deixa o fogo descer, deixa o fogo queimar Aqui neste lugar, deixa o fogo descer, deixa o fogo queimar Receba o som aqui neste lugar Quem entrou aqui em ferro, curado já vai ficar Porque o fogo lá do alto Porque o fogo lá do alto, a enfermidade vai queimar Abra a boca e glorifica E se encha de ursão Porque o fogo está descendo E batizando meu irmão Deixa o fogo descer, deixa o fogo queimar Aqui neste lugar, deixa o fogo descer, deixa o fogo queimar Receba o som aqui neste lugar Receba o poder, receba o poder Receba o poder aqui neste lugar Receba o som, receba o som, receba o som aqui neste lugar Você mudou a minha vida Com frases de amor tão linda que se expressa em mim Suas palavras de amor me deu felicidade Cantando expressa alegremente esse amor em mim Jesus Cristo mudou minha vida Trouxe alegria dentro do meu ser Mudou o meu rumo em um só segundo Mudou o meu viver Jesus Cristo quer te dar a paz Muda a sua vida e faz muito mais Salva a sua vida e te dá alegria Amor, perdão e paz Você mudou a minha vida, minha história Com frases de amor tão linda que se expressa em mim Suas palavras de amor me deu felicidade Cantando expressa em mim Cantando expressa alegremente esse amor em mim Jesus Cristo Jesus Cristo mudou a minha vida Trouxe alegria Amor, perdão e paz 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 Quando cheguei nesta igreja eu senti algo diferente Se algo diferente é o poder pentecostal Esse poder pentecostal é o poder que vem do céu Este poder que vem do céu vai expulsar todo o mal Ó meu irmão, fique ligado em oração Buscando a Deus todos juntos em união Porque aqui vamos juntos se alegrar Com o poder pentecostal que Jesus vai derramar O fogo vai cair aqui neste lugar Vai cair lá na porta e também no altar Este fogo é divino, é fogo pentecostal Ele está hoje caindo neste humilde lugar O fogo vai cair aqui neste lugar Vai cair lá na porta e também no altar Este fogo é divino, é fogo pentecostal Ele está hoje caindo neste humilde lugar Quando os discípulos estavam todos reunidos Lá em Jerusalém, todos no mesmo lugar E de repente veio o vento impetuoso E em línguas estranhas começaram a falar E hoje aqui nada vai ser diferente Porque Jesus já está neste lugar É só você ficar ligado em oração Que Jesus Cristo hoje vai te batizar O fogo vai cair aqui neste lugar Vai cair lá na porta e também no altar Este fogo é divino, é fogo pentecostal Ele está hoje caindo neste humilde lugar O fogo vai cair aqui neste lugar Vai cair lá na porta e também no altar Este fogo é divino, é fogo pentecostal Ele está hoje caindo neste humilde lugar O fogo vai cair aqui neste lugar Vai cair lá na porta e também no altar Este fogo é divino, é fogo pentecostal Ele está hoje caindo neste humilde lugar O fogo vai cair aqui neste lugar Vai cair lá na porta e também no altar Este fogo é divino, é fogo, pente, é rostal Ele está hoje caindo neste humilde lugar Eu quero ser Como os gritos santos primitivos que pregavam o amor Cheio de vontade, com fé e coragem proclamou o amor Seguindo seus exemplos nos antigos tempos servindo ao Senhor Eu quero ser O mesmo exemplo de um crente fiel levando a cruz Suportando aflições, angústia por amar Jesus Desejo em minha vida ser um missionário proclamou o amor Eu quero ser, Senhor Um instrumento em Tuas mãos Anseia o meu coração Missões, missões a fazer Usa-me, Senhor Nessa humilde oração Expressa o meu coração Missões, missões a fazer Eu quero ser O mesmo exemplo de um crente fiel levando a cruz Porta da cruz Porta da cruz, angústia por amar Jesus Seja em minha vida ser um missionário proclamou o amor Eu quero ser, Senhor Eu quero ser, Senhor Um instrumento em Tuas mãos Eu quero ser, Senhor Eu quero ser, Senhor Missões, missões a fazer Usa-me, Senhor Nessa humilde oração Expressa o meu coração Expressa o meu coração Expressa o meu coração Missões, missões a fazer Eu quero ser, Senhor Um instrumento em Tuas mãos Nossa, Deus IXão, missões a fazer Missões, missões a fazer Uh,nsura Usa-me, Senhor Nessa humilde oração Expressa o meu coração Missões, missões a fazer Missões, missões a fazer Chega, vive e vem sofrendo Triste, angustiado, pensando no fim Chega, existe alguém que te faz Prazer feliz Chega, vai dessa escuridão Aceita Cristo, verdadeira luz Ele pode mudar sua história Não há outro nome, seu nome é Jesus Ele quer te dar paz e alegria Mudar teu ser Conta sua história Um novo rumo em seu viver Não demore e vem, te arrepende agora Escute, amigo, o que eu vou dizer Jesus te ama com amor profundo De braços abertos Ele chama você Chega, vive e vem sofrendo Triste, angustiado, pensando no fim Chega Existe alguém que quer te fazer feliz Chega Sai dessa escuridão Aceita Cristo, verdadeira luz Ele pode mudar sua história Não há outro nome Seu nome Seu nome é Jesus Chega 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 Feito um barco a deriva No mar da vida No frágil Quase ia perecer Chega de viver Correndo o perigo Ouça, amigo, o que eu vou dizer Se eu fosse você Eu saia dessa vida E aceitava Cristo Ação de viver Chega De viver sofrendo Triste, angustiado, pensando no fim Chega Chega Existe alguém que quer te fazer feliz Chega Sai dessa escuridão Aceita Cristo, verdadeira luz Ele pode mudar sua história Não há outro nome Seu nome é Jesus Ele pode mudar sua história Não há outro nome Seu nome é Jesus Amor 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 A CIDADE NO BRASIL